Perfeito! Sim! A Duaz deve estar muito foda! E depois é Tesla, depois o Beuzebu e, bom, que vem os próximos domingos aí! E também, se eu não me engano, hoje é aniversário da Bileu, né? Sim, 19 anos! Parabéns, cara! Muito sucesso na tua vida! Desejo tudo sorte! Desejamos, né? É isso aí! Desejamos! Ok, então, começando com o The Kitchen One, que eu só ouvi uma vez essa música, eu realmente não lembro, tu ainda não ouviu, né? Não, ainda não ouvi! Então vai ser, cara, por mais que eu já tenha feito um react dela, é praticamente a primeira vez você dizer que eu tô vendo, porque eu não lembro! Faz muito tempo! Sim! Faz muito tempo! Tá, então vamos lá! Iniciando em 1, 2, 3 e foi! Caraca! Meu Deus do céu! Aqui é um ótimo lugar! É o mesmo descido onde vai ser o meu povo! E quando ele sentou no lugar do Ares! Afinal, eu sou o imperador! Todos me aplaudem! Vejam o verdadeiro rei! Não há alguém no mundo que alcançou tudo que eu alcançei! Então vai ser você que vai me enfrentar! Vamos brincar! Ares! Vamos brincar! Caraca! Olha! Olha! Não aceita em estrutura! Meus tento sou como alma! Na fosse dessa armadura! Me fora! A pessoa alaparta! A minha lança de perfura! Sua imprudência é me atacar frente a frente em meio à luta! Então vem em seu ataque, eu vou refletir! Fica paz! Você não pode me ferir! Atrás da venda se esconde o olhar de um rei! Ei, Ares! Qual parte você não entendeu? No mundo só pode haver um rei! E é um fato! Que esse rei soubeu! Caralho, mano! Até refiou aqui! Eu tô aqui! O Ares ficou processo com isso! Eu tô aqui! 3, 2, 1! 3, 2, 1! 3, 2, 1! E aí A minha arma divina é o equilíbrio de defesa e atacos! Quanto crucial atingido pela respiração! Como o rei eu luto pela humanidade! Os meus olhos vão além de uma simples visão! Apenas com a minha respiração, eu tiro a força do movimento e o torno fraco. Atingindo o seu corpo, o saber é perfurado, mas pra mim no fim um ataque é retornado! É uma maldição! Eu vejo a dor, eu sinto a dor, mas isso não impedirá-do! Eu sou o campeão! Shiyuu, forma de lança! Carra do kaká! Nossa! Shiyuu é aquele demônio da guerra! Então eu não vou perder! Atravessar minha armadura! Não o fará vencedor! Então veja a espada do imperador! Não! Vai ser tudo ou nada desse ataque! Perto o meu braço e meio culpa! Eu ainda não vou desistir! A melhor defesa é o ataque! E esse é o fim da luta! Shiyuu, espada e armadura! Caraca! Que foda! Que foda! Que foda! Que foda! Acabou! Acabou! Carra do dragão! Aí aparece o dragão lá atrás! Sim! Eu não lembro se vai estar essa imagem do dragão atrás dele! Tomara que esteja muito! Porque porra! Cada forma de combate dele aparece... Eu não sei se aparece um animal! Mas tem uma outra que é a alabarda ou... É! Acho que é que aparece um tigre também atrás dele! Sim! Verdade! Isso é muito foda! Se pra cada ataque aparecesse algo atrás! Nossa cara! O Kim é muito foda! Sim! E na cena onde ele diz... Não! Eu te considero como um amigo! Eu não te considero... Ai sim! Bem no final lá! Um sorrindo pro outro! Mesmo o Hades tendo o coração já... Cortado pra fora! Sorrindo! Um sorrindo olhando pro outro ali! Pô! Muito foda! Caraca! Em relação a história do Kim não precisamos comentar muito! Porque não faz tanto tempo que trouxemos um hat dele! É! É verdade! Não sei se foi ontem! Sim! Foi! Foi! Não só o de ontem! Mas daquela maratona de chumáticos que fizemos de cada luta! De cada luta! Então vamos partir mais pra do Hades em si! Que já faz um tempinho que nós tomamos uma música do Hades! É né? É! Faz um tempinho! É! Já faz um tempinho! Foi desde a maratona! Então tá! Vamos iniciando agora o lançamento do W.O. Agora das duas e sete! Exatamente! Em um, dois, três e foi! Nossa! Caraca! Nossa! Nossa, dá minha lança ao céu, sei que pra cima com o mero incerto eu vou mostrar como se faz Um esmagado até Nossa Como vai vencer um ser tão alto escuro Contemplem o rei do próprio sublimado Que foda Que tensão, cara Mas eu vou te mostrar como se deve Caraca, velho Meu Deus, agora deu atenção, deu atenção Será que venha subida com a saída ou não? Eu irei vingá-lo Então veja Um verdadeiro imperador Uau Nossa Caraca Então veja, esse é o poder de um rei Tão assustado Sua defesa finalmente Nossa Foi o ombro Meu poder se acelera Sozinho Pelos meus irmãos Todos os chitãos Caíram por terra Nossa Nossa, que foda, mano Nossa, mano Caralho Que foda Cara, que foda Caraca, acabou, né? Bom, antes de tudo, amor Eu tenho que destacar Umos parabéns a esses editores Sim, parabéns Que animação absurda, cara Eu prefiro isso daí do que o anime já Como é que é? Full 4K Caralho Full 4K, 8K, mano Não Que top Os caras Eu sempre menciono isso daí Que o pessoal das animações Estão, assim Tiveram uma evolução nesses últimos Dois anos Porque Essa parada de Remover a imagem do anime E pegar a imagem do mangá Começou lá em 2020 Aí de 2020 pra cá Já logo mais Fazendo que uns 3 anos, né? Que absurdo A evolução que os caras tiveram Ainda colocar as letras Deixar tudo rodando Assim, né? Exatamente Tem alguns cantores Que colocam até Letras bem pequenas Embaixo Descrevendo a história Do personagem ali Claro que tu A gente que tá assistindo Tem que dar pausa Pra poder ler, né? Sim Mas ainda assim É muito criativo E o que os caras fizeram Tá a melhor animação De Shumatsu Até agora Numa música Uma música Tá aqui Da do W.L.O., velho Sim Incrível, excelente Bom, aqui tu tem a comentar alguma coisa? Bom, sério Eu achei incrível Primeiramente Essa luta Sério Os dois reconheciam E a música Tá sensacional Como você já sabe Ele, principalmente O W.L.O., é o meu preferido É, ele se tornou O cantor preferido Exatamente Mano, aqui nessa sessão Tocou vários detalhes Onde não tinha muito Explicado Numa música A batalha dentre eles Principalmente Do Bidente Do Hades E a espada Do Kim Se chocando Sim Mal aparece isso Tanto que Tu viu Ela se abriu Exatamente A espada do Kim Atravessou E se abriu E furando por dentro Da lança Do Bidente Do Hades Isso Coisa que não tem Outros sons ali E se tem É algo muito raso Algo muito superficial Ou às vezes Nem passa talvez É, e algumas nem passa Então tá aqui destacado As posições de combate Do Kim Tá destacada Aqui também Tá incrível Do Hades em si Toda a soberania dele Exatamente A voz O grave que colocou Tá muito bom Combinou pra caralho Combinou muito E eu só vou dar um adentro Também sobre um detalhe Do Hades Que nem eu lembrava Que um inscrito Recomendou Recomendou nada Relembrou Relembrou E eu agradeço muito Que quem salvou O Adama Sabe o Adama Que o Poseidão Matou o Deus Foi o Hades Aí o Hades Levou o Adama Lá pro submundo Caraca Quem salvou E lá no submundo Acredito que é onde O Beuzebú Fez todas As coisinhas lá Toda merda Praticamente Foi lá e salvou O Adama Então é O Beuzebú É o médium Sim Mas o Beuzebú Fez aquela merda Lá com o Zero Fouco Foi Fez uma merda grande É difícil Passar pano Pro Beuzebú Por causa Que ele fez com o Zero Fora isso Ainda assim Tem uma explicação Mas ainda assim É sacanagem É que nem o Joey Tá ligado Em questão de salvar Ela ou deixar Ela Entendeu É a mesma coisa É uma decisão Complicada Tá ligado É complicada Mano Mas aqui Parabéns Cara Eu vou querer Ouvir de novo Eu também Eu vou querer Ouvir de novo Então tá No geral Pra comentar Seria isso daí Ok Agradeço muito A companhia de vocês Combinado a se inscrever Se gostar do canal A cursa Se gostar do vídeo E a gente se vê Na próxima Certo Valeu Falou E fé Perfect